Casal Maluco Casal Maluco Casal Maluco Casal Maluco Casal Maluco Casal Maluco Eu falo vamo e você fala Eu falo vamo e você já Quem vem de fora não entende Nossa loucura é diferente É muito diferente Bem diferente E se a gente acordasse amanhã E pegasse uma praia Nós dois sem avisar ninguém Estourasse o cartão Pode crer coração Essa nossa loucura pra gente faz bem E se a gente casasse da noite pro dia E fizesse um pagode no quarto de hotel Com direito a zerar todo o frego bar E ficar muito louco na lua de mel Todo apaixonado é bobo Com certeza eu sou o dobro Meu juízo se perdeu Quando se juntou com o seu Cara, você é mais louco do que eu Eu falo vamo e você fala Eu falo vamo e você fala Eu vou vamo e você e você já Pra qualquer coisa tamo junto Não do assunto Mas eu não é loco Eu falo vamo e você fala Eu vou vamo e você fala Eu falo vamo e você fala Quem vem de fora não entende Nossa loucura é diferente Eu falo vamo e você fala Eu falo vamo e você fala Pra qualquer coisa tamo junto, não falta suco, casal maluco Eu falo o nome e você bora lá, eu conto vocês e você já Quem vem de fora não entende, nossa loucura é diferente Um brinde aos casais malucos desse mundo E se a gente acordasse amanhã e pegasse uma praia nós dois sem avisar ninguém Os aplausos de vocês, senhoras e senhores Elie e Cristina! Muito obrigada!